E o nosso palestrante dessa manhã é o nosso companheiro Adriano Barbo, que mais uma vez vem lá de Mount Vernon, em New York, para nos trazer o trabalho da manhã, onde ele se encontra à frente das atividades na casa espírita daquela cidade. Adriano vai nos falar sobre Allan Kardec e a palavra é sua, Adriano. Seja muito bem-vindo. Bom dia, sejamos todos bem-vindos nesta casa espírita e com muita alegria que nós voltamos aqui para compartilharmos juntos ensinamentos do espiritismo que tem sido para nós, pelo que a gente pode observar na nossa casa espírita de grande valia, na superação das nossas dificuldades, no engrandecimento das nossas almas e a conquista da nossa tão sonhada felicidade. E os nossos votos aqui hoje possamos todos nós refletirmos juntos em torno de Allan Kardec, que é a proposta dessa manhã de domingo. Refletir em torno desse espírito que encarnou na terra para poder ser o veículo de Deus a trazer a nós o espiritismo. Foi através de Kardec que nós, nos dias de hoje, mais de 150 anos depois, estamos reunidos nesta casa espírita. Então, se nós, na atualidade, no mundo inteiro, estamos obtendo benefícios através dos ensinamentos espíritas, devemos a um homem encarnado que veio à terra cumprir essa missão de trazer o espiritismo. Então, de alguma forma, a nossa felicidade, os bens espirituais, conforto, instrução, tudo de bom que nós temos tirado do espiritismo, até mesmo o conhecimento de outras pessoas, em parte, está ligado com esse espírito, que, aliás, está ligado com o Cristo, que é o nosso mestre, nosso senhor. A proposta não é trazer uma biografia detalhada de Allan Kardec para os dias de hoje, falar do seu aniversário, da rua que morava, etc. A proposta é refletir em torno da sua missão, refletir em torno daquilo que ele veio falar para a gente, falar das suas dificuldades, um pouco dos seus pensamentos, para que nós entendamos em si, ou seja, a missão espiritual dele. Porque a biografia em si, vocês podem encontrar na internet, no Google, e que não é muito longa, umas 5 ou 6 páginas, vocês vão poder ler a biografia de Allan Kardec, falar um pouco da sua vida particular, inclusive no livro O que é o Espiritismo? A introdução do livro O que é o Espiritismo? está lá a biografia de Allan Kardec, muito bem detalhada, trazendo muitas coisas boas para a gente aprender sobre Allan Kardec. Inclusive, alguma parte aqui do nosso estudo, iremos trazer deste livro, da introdução deste livro, a esses textos trazidos para a biografia de Allan Kardec. Nós gostaríamos de lembrar uma passagem de um livro que chama Palavras do Infinito, que é do irmão X, Humberto de Campos, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier. Neste livro, traz um texto falando de um encontro espiritual de um espírito que seria discípulo de Jesus, este encontro com Jesus. Então, o Humberto de Campos descreve este encontro no mundo espiritual entre esse espírito e o Cristo, e logo mais alguns anos surge na terra o espiritismo, dando a entender que este encontro de Jesus com este espírito seria, então, esse espírito viria a ser Allan Kardec. Então, diz assim que, num certo dia, Jesus convidou um discípulo muito amado, que já vinha trabalhando já de muito tempo a trazer a Palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus na terra. E nesse encontro que houve entre Jesus e esse espírito, Jesus então começa a questionar esse discípulo, esse espírito que a gente não sabe o nome, como estariam andando as coisas, como estariam andando a questão da religião na terra, como tem sido os ensinamentos do Cristo aceitos pelos corações da terra. E então, como que esse discípulo, como que esse espírito começa a fazer uma retrospectiva dos tempos passados, até naquele tempo atual, sobre os ensinamentos de Jesus nos corações da terra. Começa a descrever a própria vinda de Jesus na terra, a alegria do povo, fala da crucificação, fala logo mais que é denominado a era primitiva do cristianismo na terra, o holocausto dos másteres que se colocaram à disposição de trazer, de compartilhar o cristianismo a todas as pessoas de boa mente e de bom coração que aceitassem naquela época, abrindo uma vereda de luz para que a humanidade pudesse dar prosseguimento nos séculos por vindouro. No entanto, os séculos de sombra, ainda nos corações humanos, nas almas humanas e nos espíritos, por longo período, por longo período trouxe, então, o desentendimento e as distorções dos ensinamentos do Cristo, principalmente na Idade Média, através da Inquisição e de outras instituições contrárias aos ensinamentos de Jesus Cristo. Chegando a uma descrição para Jesus e dizer, Jesus, as coisas não estão indo bem na terra, os seres humanos agora estão totalmente quase divorciados de Deus, muitos nem conhecem a sua doutrina, os que conhecem um pouco a sua doutrina estão utilizando dessa doutrina, dos seus ensinamentos para dominação, para escravização das mentes, não para trazer a virtude ao ser humano. Então, este discípulo está um pouco desanimado de frente de Jesus, como que o ser humano já não tem mais jeito, não tem mais conserto, como dizia no ditado nosso. E Jesus, então, olha para ele e cale uma lágrima dos olhos. Jesus, então, diz, mas o meu coração se enche de misericórdia, a minha alma se enche de misericórdia e compaixão pelo ser da terra, pelo ser humano. E eu gostaria, eu pedi permissão ao Pai, que pudesse agora ser trazido à terra, cumprir na terra a minha promessa, a promessa que eu fiz quando eu vim há dois mil anos, que é a promessa de estar o consolador prometido. Então, vá, porque tu serás o embaixador dessa doutrina na terra. E poucos anos, ao 4 de outubro de 1700, quanto faltou da minha cabeça aqui? Oi? 1804, é isso mesmo. 4 de outubro de 1804, nasce a figura de Hipólite Léon de Nizar Rivaio, o nosso popular Alain Carter. A iniciar, a gente vai refletir um pouco nesse encontro, nesse pedido do Cristo, desse Espírito que viria à terra. Que nasceria nessa época de 1804. Veja que Jesus fala que é um trabalho de consolação e que o coração dele se enche de misericórdia. E escolhe, ou seja, a gente vê que a terra estaria, ainda está passada por convulsões morais e físicas, em que o Espiritismo teria a tarefa de restabelecer os ensinos do Cristo na terra, nos nossos corações, esclarecer-nos em torno de questões que nós ainda não tínhamos notícia e ter a capacidade de nos direcionar de volta para Deus. É como se Jesus, o mestre maior, pedisse a esse Espírito que trouxesse esses ensinamentos através dele a uma turma de alunos super rebeldes que tiveram ensinamentos por mais de dois mil anos e estavam fazendo mau uso. e que não estavam aprendendo, porque o Espiritismo é a suprema consolação e é um dos últimos recursos recursos de ensinamento para espíritos da terra encarnados na terra. O mestre só usa dos recursos extremos quando o aluno já não conseguiu utilizar aqueles que foram trazidos antes. É a suprema, é a última, poderíamos dizer, a lição que o mestre poderia nos dar. Então, imagine a responsabilidade desse Espírito encarregado dessa missão de nascer na terra. Na nossa palavra, nós diríamos assim que qualquer um tremia nas bases. Porque esse Espírito foi chamado à presença do governador da terra. Se nós, muitas vezes, somos convidados aqui entre nós a estar com uma pessoa mais importante, um prefeito, um juiz de direito, nós já ficamos a pensar na nossa responsabilidade com esse encontro. Imagine esse Espírito estar de frente com um diretor, com um governador do ser humano que trabalhou na construção da terra. E ter a coragem, amor suficiente para aceitar a missão. Porque ele, como todos nós, temos o livre-arbítrio e ele poderia dizer a Jesus Eu agradeço imensamente, mas passo. Passo para outro. Como poderia ter passado. Só um Espírito realmente de escola, de grandeza, estelar e de amor. De muito amor para aceitar a missão. Porque encarnar na terra naquele tempo, nos dias de hoje, para Espíritos superiores, é uma tarefa de sacrifício e que exige amor incomparável, como a gente vai poder ler ao longo dos livros. Porque Allan Kardec nasceu em uma época de divisões na nossa história, de descobertas e de polêmicas e discussões intermináveis. Mas Allan Kardec demonstrou o gabarito espiritual e intelectual do seu Espírito desde a sua infância. Ele, tendo nascido na França, foi estudar logo nos seus primeiros anos de vida, na tão famosa escola de Pestalozzi, na Suíça. E disse que, desde os seus primeiros anos da infância na escola, demonstrava o seu caráter de inteligência, de bondade e de bom senso. Chegando mesmo aos seus quinze anos a ser professor, substituir o mestre de Pestalozzi na sua escola. Então a gente percebe aqui que o gênio espiritual, moral e intelectual deste homem começa a manifestar-se desde a sua infância. Demonstrando que aquilo que nós trazemos, o nosso Espírito, ele não pode ser e não é totalmente eclipsado, encoberto, mesmo na infância. E a prova disso está com Allan Kardec. Se nós não demonstramos o nosso gênio bom há na infância, é porque ainda não o temos. Precisamos, então, criá-lo, construí-lo. Porque muitas vezes nós ficamos a pensar que os nossos filhos vão chegar aos quinze, aos vinte, aos trinta, aos quarenta e vai, então, como um passe de mágica, desenvolver o seu gênio bom. Não. É preciso uma construção. Se nós não demonstramos as nossas tendências boas, desde pequeno, é porque estamos a necessitar de construí-la. E Allan Kardec demonstrou desde o seu início as suas tendências, e que foram, ou seja, trabalhadas ao longo do seu período e trouxe para a gente o trabalho espírita. Jesus diz que conhecerás a árvore pelos frutos. Nós conheceremos Allan Kardec pelos frutos que Allan Kardec trouxe para nós, através da codificação espírita, principalmente. Ao lermos, ao estudarmos a codificação espírita, os cinco livros da codificação e mais tantos outros, a revista espírita de doze livros e tantas outras obras de Allan Kardec, é aí que conheceremos Allan Kardec. Estudar algumas páginas sobre a biografia de Allan Kardec ou escutar uma mini palestra não nos levará a conhecê-la Allan Kardec. Quando nós adentramos no livro dos Espíritos e damos de frente a uma questão que foi perguntada aos Espíritos, precisamos de um teste. Será que nós tínhamos a inteligência suficiente para elaborar aquela questão que parece muito simples? Porque Allan Kardec foi que elaborou todas aquelas questões. Então, ao momento ao momento que nós vamos conhecendo o Espiritismo, nós vamos conhecendo Allan Kardec. E nós vamos nos deslumbrando de frente a um gênio que teve essa capacidade de formular essas questões, de categorizá-las, de trabalhá-las de modo a que nós, na atualidade, pudéssemos entender. Porque nós, no Espiritismo, achamos que tudo que está na codificação é dos Espíritos. Isso não é verdade. É de Espíritos encarnados também, que é do Allan Kardec. As perguntas todas do livro dos Espíritos foi feita por Allan Kardec. Obviamente que tudo que está na obra espírita está supervisionado, corrigido pelos Espíritos. Então, a primeira obra que Allan Kardec trabalha é o livro dos Espíritos, com quinhentos e poucas questões. A primeira edição. Imagina elaborar quinhentas e poucas questões a Espíritos. Que antes, até então, na Terra não teria sido perguntada, não teria sido pensada, elaborada. Isso naquela época que nós não tínhamos o Google. Não tínhamos eletricidade. Não tínhamos calefação. E na França era frio. Allan Kardec começou a sua missão já na sua idade madura com o Espiritismo. Na sua idade madura. Ele teve... Essa é uma lição para todos nós. Porque nós, na Terra, no Espiritismo, Muitas vezes nós lemos uma obra espírita, mal, mal. Fazemos uma palestra e dimos, então, em full. Nós estamos, então, em total controle da nossa missão. Kardec teve mais de 50 anos de vida Em preparação para executar um trabalho de pouco mais, talvez 15 anos. Para que a gente veja que muitas vezes o nosso real trabalho vai chegar em poucos anos. Porque o Kardec preparou em 50 anos, ele colocou em ação em pouco mais de 10 anos com a codificação. Produzindo em massa, porque estava totalmente preparado. Então, muitas vezes estamos em certa idade da nossa vida. Ah, mas eu já estou velho, já estou na minha meia-idade. O que eu tenho que fazer mais? Talvez o que está acontecendo conosco é que nós estamos em preparação. E será que eu estou me preparando o suficiente para a minha missão? Para o meu trabalho? Não como o do Allan Kardec, outros tipos de trabalho. Na casa espírita, da família, etc. Kardec se preparou bem. Ele estudou, ele era um linguista. Falava várias línguas naquela época. Alemão, francês, inglês, espanhol. Quase 10 línguas. Ele era professor. Matemático. Podemos dizer, um dos melhores cientistas da educação daquela época. E ele trabalhava duro. Trabalhava duro. Casou com a Gabi, a famosa Gabrielle Podin. A sua esposa não tiveram filhos físicos, mas tiveram os filhos da codificação. Porque também a sua esposa era o seu suporte emocional. O seu suporte de amor. Que ajudou ele. Se a gente não incluir ela no trabalho de Allan Kardec, a gente não está sendo justo. Porque realmente ela foi uma ajuda fantástica na vida de Allan Kardec. Uma dupla que poderíamos dizer que os casais da atualidade poderiam, espíritos, poderiam muito bem tirar como exemplo de conduta e de trabalho. Porque eram um ajudando o outro sempre. A época que Allan Kardec começou o seu trabalho no espiritismo, tinha outros gênios na terra. E imaginemos as questões culturais que existiam naquela época. A inquisição da igreja católica não tinha terminado ainda. Na Espanha, na Itália, em algumas partes da Europa, a inquisição ainda estava perseguindo. Perseguindo. E então qualquer movimento contrário aos preceitos da igreja, era muitas vezes perseguido a ferro e a fogo. Levado a fogueira. Então teria que ter muito cuidado em tudo que fizesse daquela época, porque você poderia ser queimado a qualquer instante. Preso, torturado. E isso não importava o seu status, o seu status de poder. Porque a igreja tinha mais poder que você. Tem esse escritor da época que chamou William Tyndale. Ele traduziu a bíblia para o inglês daquela época. Mais ou menos traduziu. Porque ele não conseguiu finalizar todo o seu trabalho, porque foi perseguido pela igreja e morto pela igreja. Queimado em praça pública. Foi um dos homens mais famosos, mais virtuosos no sentido de trabalho, de expansão da bíblia, na língua inglês, para a Inglaterra daquela época. E foi perseguido e morto na mesma época que Allan Kardec estava trabalhando o espiritismo. Naquela mesma época, Charles Darwin trouxe para nós, os seres humanos, a sua missão da evolução das espécies. Uma missão fantástica desse homem contemporâneo de Allan Kardec. É como se Charles Darwin trouxesse a evolução da espécie na questão biológica e Allan Kardec trouxesse a evolução do espírito. Trazendo a nossa origem espiritual e a nossa evolução até a angelitude. E Charles Darwin falando da questão biológica. Fazendo um casamento que pode muito bem, ou seja, nos ajudar a entender a nossa trajetória pela terra. Diz que Charles Darwin tinha pesadelos constantes com a igreja. Porque ele imaginava nos seus sonhos, nos seus pesadelos, que a igreja estava colocando ele na fogueira. E ele foi várias vezes, várias vezes colocado em inquérito nos tribunais da igreja da época. Pelo seu trabalho, ou seja, de trazer a evolução das espécies na terra. E Allan Kardec estava correndo o mesmo risco. Ele tinha ciência que a qualquer momento ele poderia ser perseguido, como todos os outros pudessem ser perseguidos. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele estava num serens, num meio cultural, espiritual da época, totalmente contrário ao que ele começaria a fazer. Algumas poucas almas, alguns poucos espíritos lhe apoiavam encarnados. Então tem que ter uma sabedoria e uma coragem e um amor pelo ser humano. De poder se sacrificar para que outros, como nós, tivessem o benefício. Isso se chama amor, em que Deus está falando. Onde, como diz no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós pensamos no outro primeiro, antes de pensar em nós. Isso é o que Allan Kardec estava fazendo. E ele fez. Topou todas essas questões e começou o Espiritismo. Ele era um homem de sistema, muito disciplinado, dizia nos nossos tempos de hoje, como era chamado, de o bom senso encarnado. Estudava, analisava, no seu critério mais profundo, tudo que chegava a ele. Então, naquela época, um pouco antes de conhecer, de começar o seu trabalho espírita, os seus amigos de trabalho, os seus colegas, começaram a perceber, na França e em outros países, o movimento das mesas girantes, como é conhecido no Espiritismo. Ou seja, manifestações espirituais que utilizavam as mesas para se manifestarem, para se comunicarem com os seres humanos, trazendo mensagens, etc. E Kardec, em 1954, foi convidado, foi falado dessas questões das mesas girantes para ele. Mas, ele não deu muita atenção. Ele comenta que não deu atenção porque achava que era uma coisa frívola, de passagem, por aquela, se eram coisas da sociedade, daquela, passatempos frívos, e ele não tinha interesse nisso. E, por um ano todo, ele teve vários convites seguintes para participar dessas reuniões. Mas, ele não teve interesse, pois passou mais de um ano, até que um amigo mais chegado dele, mais confiança, convidou ele a participar de uma dessas manifestações na casa de uma médium, que, inclusive, mais tarde, se tornou uma das trabalhadoras ao receber as mensagens espirituais. E, ele, então, teve o seu primeiro encontro com os espíritos através das mesas girantes. E, ele dá um depoimento. E, ele fala que, mesmo depois do primeiro encontro dele, ele não se convenceu. Ele não se convenceu. Ele foi estudar e colocar tudo aquilo que ele tinha aprendido ao longo da sua vida, dos seus cinquenta e poucos anos de vida, naquela análise. Ele não foi como muitas vezes não acontece conosco. Nós vemos um fenômeno e já aceitamos ou repudiamos. Ah, não existe. Comunicação espiritual não existe. Isso não existe. Eu aceito. Tem aqueles que aceitam já de imediato. Ai, que bom, é Jesus que está manifestando e não sei o quê. Não. Allan Kardec tinha um cabedal científico, filosófico e etc. E, queria aplicar aquilo para entender aquele fenômeno mediúnico que estava acontecendo na época. Ele não fez nenhuma dedução inicial. Não falou que eram espíritos, não falou que era questão material, nem nada. Vamos ver o que está acontecendo. A análise, senso de análise. E, é isso, justamente, que eu acho que o Allan Kardec gostaria que os seus discípulos, que os seus frequentadores de casa espírita e etc. pudessem fazer ao longo do caminho. Que é, justamente, muitas vezes, o que falta na atualidade, o senso de análise, de estudo, de tudo que chega para nós. Hoje em dia, dentro do movimento espírita, existem 300 mil teorias sobre espiritualidade. E, eu, não presencio quase ninguém questionando essas teorias. Estudando, o que a gente vê é a massificação de aceitação dessas teorias que, se for fazer um estudo aprofundado, estão totalmente equivocadas ou, no mínimo, parcialmente erradas. Se fosse Allan Kardec, de frente dessas teorias atuais que surgem dentro do espiritismo, ele certamente rejeitaria quase todos. E é por isso que ele falou, a grande frase, é melhor rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Esse era o caráter de Allan Kardec. E a gente vai perceber isso nas suas obras. Porque a gente não vê uma questão de Allan Kardec que esteja fora desalinhada. E, muitas vezes, se a gente for estudar, passo a passo, principalmente o livro dos Espíritos, os Espíritos vão falar para ele. Mas você já fez essa pergunta antes? Ele fala, não, é porque ele colocou uma nuançazinha diferente, porque ele sabia. Mas ele queria ter certeza absoluta de que aquilo que estava sendo respondido para ele é o que ele tinha entendido. Então, por várias vezes, os próprios Espíritos chamam a atenção dele. Mas nós, na atualidade, se alguém questiona nós, se alguém questiona o palestrante, Ih, mas o pessoal também não acredita em mim. Não há, infelizmente, espaço para discussões, para dúvidas, para rejeição no movimento que nós vivemos na atualidade. Porque o nosso orgulho exacerbou um limite, a nosso milíndre. E que não existia isso com Allan Kardec. Os Espíritos que foram questionados por Allan Kardec, que é de superioridade, que nós ainda demoramos séculos para alcançar, nunca ficaram chateados com Allan Kardec pelas suas questões. Allan Kardec trabalhava como nós, para fazer o seu dinheiro. E conta na sua biografia que ele até tombou um tombo financeiro de um parente seu de negócio. 70 mil parece dinheiro daquela época, que eu não sei que dinheiro era. Ficou quebrado, porque ele tinha uma parceria de negócio com um amigo. Demonstra que, não só essa experiência de Allan Kardec da sua vida privada, que ele era um homem que tinha as mesmas necessidades que nós, físicas, de saúde, financeiras. Ele trabalhava para comer como todos nós trabalhamos para comer. Ele fazia tudo para sobreviver como nós fazemos. Ele não era um homem especial com privilégios, não era um diplomata cheio de dinheiro. E então, ou seja, qual que é a lição que nós tiramos deste homem? Um homem comum, quem fez o seu trabalho? É que nós, dentro das nossas dificuldades, também podemos dar a nossa milha extra. Um pouco mais como Allan Kardec fez. Ele saiu, ou seja, ele não tinha nada quando ele ficou quebrado. Mas ele conseguiu trazer o Espiritismo, conseguiu trabalhar, publicar obras para nós. Diz alguns biógrafos que, certa vez, trabalhando na sua casa, na codificação espírita, ele teve que queimar o chão da sua casa na lareira para esquentar. Trabalhando para nós. Nós estamos aqui na casa dos Espíritos de hoje, com o ar-condicionado, com o Rita. Todo o conforto possível, porque um homem queimou o chão da sua casa para esquentar, para codificar, para trazer aqui para a gente o Evangelho, para trazer o Livro dos Espíritos. E, na atualidade, nós, muitas vezes, fingimos que esse homem não existiu, está ultrapassado. Que as obras de Kardec, além de ser um contrassenso doutrinário contra as obras de Kardec, é uma total ingratidão, demonstrando um coração ainda cheio de orgulho. Porque não há espírito de bom senso na atualidade, que vá interpretar as obras de Kardec dessa maneira. Quando adentrei o Espiritismo, eu, lendo as obras de Kardec pela primeira vez, eu ficava tão emocionado quanto lendo um romance de Emmanuel. A gente vai ler o livro Céu e Inferno. O livro Céu e Inferno, imagine que a religião, até da atualidade, dominante no meio cristão, é a religião do inferno, do purgatório, das punições do diabo e do seto do demônio. Allan Kardec, naquele ano, onde a aquisição funcionava, ele desmoronou uma cultura de inferno, de anjos e demônios, de dois mil anos de existência e de dominação. Que ninguém na Terra tinha o peito, tinha a coragem de enfrentar. As criaturas que, como William Tyndale e outros, se colocavam na posição de somente traduzir a Bíblia para a língua do povo, eram perseguidas e queimadas. Kardec teve o peito de falar tudo isso, tudo isso, de Céu e Inferno, da Bíblia está equivocado. Porque a metade do livro Céu e Inferno é explicações de Allan Kardec, não é comunicação espiritual. Somente a segunda parte do livro Céu e Inferno são comunicações espirituais. Significa que a metade do livro Céu e Inferno foi Allan Kardec que elaborou com o seu gênio de pesquisa, peitando todas as teorias que até então tinham matado milhares e milhões de pessoas. Alguém, dentre nós, teria coragem de enfrentar um sistema poderosíssimo como esse que existia na época para publicar um livro desse? Que iria rodar o mundo inteiro? Certamente que não. Mas Kardec tinha um preço a pagar, certamente. Vamos ler alguma coisa aqui que eu trouxe. Onde que passa aqui mesmo coisa? Vou apertar um botão aqui. Esse aqui não é. Esse aqui também não é. Tem dois botões aqui. Deve ser esse. Oh, puxei. Acho que eu vou pedir ajuda para ler, né? Ah, preciso? Pode ser você? Eu? Você fala alto, o tradutor escuta. Livro dos Espíritos. Os Espíritos anunciaram que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Então, essa é uma comunicação que está no livro dos Espíritos para a gente ter uma ideia da missão de Kardec. Ou seja, são as vozes do céu, são os ministros de Deus que estariam utilizando de Allan Kardec para que essa mensagem pudesse vir para regenerar a humanidade. Porque nós avaliamos uma pessoa pela sua responsabilidade, pelos frutos e pela sua missão. Então, se a missão desse homem é de trazer uma mensagem de regenerar a humanidade, é porque ele não é qualquer um. Certo? E que a sua mensagem, o seu trabalho deve ser analisado e estudado. Porque senão, ou seja, não teria escolhido um homem tão importante. Ele não seria alvo de uma missão tão importante. Apliquei a essa nova ciência... Ah, desculpa. Só antes de começar. Aqui Allan Kardec é um depoimento de Kardec. Quando ele começou no Espiritismo, começou a analisar as manifestações espirituais, ele deu esse depoimento aí. Apliquei a essa nova ciência como até então o tinha feito o método da experimentação. Nunca formulei teorias preconcebidas. Observava atentamente, comparava, deduzia as consequências. Dos efeitos, procurava remontar as causas pela dedução, pelo encadeamento lógico dos fatos, não admitindo como válida uma explicação se não quando ela podia resolver todas as dificuldades da questão. Foi assim que sempre procedia em meus trabalhos anteriores, desde a idade de 15 a 16 anos. Então a gente percebe aqui como Allan Kardec agiu dentro do Espiritismo. Ele utilizava de 10 médios em média para resolver as questões. Não era porque uma comunicação espiritual vinha explicar uma questão através de um médium, um X, que ele fala que não está resolvida. Enquanto ele não resolvesse todos os ângulos da questão através de diferentes pessoas, através de diferentes médios, ele não dava por resolvido. E ele poderia muito bem ter feito diferente, se ele quisesse. Mas ele não fez. Então a obra deste homem do Espiritismo, trazida por Kardec, precisa ser estudada. Não são muitas vezes que nós temos na atualidade trabalho mediúnico de muito respeito, principalmente de Francisco Cândido Xavier, etc. Mas nós temos livros que chegam mediunicamente à terra de hoje em dia, que nem mesmo o médium analisa aquilo que vem da espiritualidade. E a nós, espíritas ou não, estamos mergulhando de cabeça nessas teorias falsas. E esquecidos de um trabalho de um homem que trouxe para nós toda a prova de responsabilidade, toda a prova de inteligência, de moral e de amor. Muitas vezes a gente está trocando, ou seja, aquilo que é totalmente confiável para aquelas questões que não tem como ser verificada e não tem uma procedência, e tem muitas vezes uma procedência muito duvidosa. Eu penso que falar de Allan Kardec na atualidade é justamente refletir sobre o seu trabalho, para que nós, espíritas, possamos agir pelo menos um mínimo em seguir os seus exemplos de trabalho. Esse aqui é muito longo. Eu até ia trazer para o... Mas eu não quis cortar. Vocês vão entender por quê. Esse aqui é uma comunicação do Espírito de Verdade. Allan Kardec estava começando a sua missão. Então imagine que nós... Imagine que somos nós, né? Vamos colocar aqui de frente uma missão que nos é oferecida. E Allan Kardec faz essa pergunta. Imaginemos que nós estamos de frente a uma missão, pode ser de trazer o próprio Espiritismo ou outra, e estamos então de frente dessa proposta. E o Kardec então pergunta para o Espírito, que é o Espírito de Verdade, essa pergunta que ele responde. Por favor. Nossa pergunta foi feita a médium Aline, em 12 de junho de 1856. Quais são as causas que me poderiam fazer fracassar? Seria a insuficiência das minhas aptidões? E a resposta, não. Mas a missão dos reformadores é cheia de escolhos e perigos. A tua é rude. Previno-te, porque é ao mundo inteiro que se trata de agitar e transformar. Não creiais que te seja suficiente publicar um livro, dois livros, dez livros, e ficares tranquilamente em tua casa. Não. É preciso te mostrares no conflito. Contra ti se assolarão terríveis ódios. Implacáveis inimigos tramarão a tua perda. Estarás exposto à calúnia, à traição, mesmo daqueles que te parecerão mais dedicados. As tuas melhores instruções serão impugnadas e desnaturadas. Sucumbirás mais de uma vez ao peso da fadiga. Em uma palavra, a luta é quase constante que terás de sustentar com o sacrifício de teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde, e mesmo da tua vida, porque tu não viverás muito tempo. Consul. Pois bem, mais de um recua quando, em lugar de uma vereda florida, não encontra sob seus passos, senão espinhos, agudas pedras e serpentes. Para tais missões, não basta a inteligência. É preciso, antes de tudo, para agradar a Deus, humildade, modéstia, desinteresse, porque abatem os orgulhosos e os presunçosos. Para lutar contra os homens, é necessário coragem, perseverança e firmeza inquebrantáveis. É preciso também ter prudência e tato para conduzir as coisas a propósito e não comprometer-lhes o êxito por medidas ou palavras intempestivas. É preciso, enfim, devotamento, abnegação e estar pronto para todos os sacrifícios. Vês que a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Espírito de verdade. Então, imagina, Kardec, Hipólite, León de Arnásio, ele não tinha começado ainda a propagandar o Espiritismo ainda. Como é para nós que muitas vezes nós, ao começarmos uma missão, um trabalho, nós queremos uma propaganda, aquela visão florida do caminho. Kardec ia começar uma missão, um trabalho, ele estava super entusiasmado para trabalhar. E vem aqui a todas as perspectivas que poderiam acontecer com ele ao longo do caminho. Ele tinha todas as possibilidades e ele exatamente nesse momento de frente dessas perspectivas ele poderia ter dizido olha, foi muito bom até aqui, eu vi as mesas girantes, os mesmos, mas vou, vou passar, porque o negócio está difícil. O Espírito de verdade não falou para ele comece a missão, meu filho, porque vão chegar aí centenas de trabalhadores, de discípulos, pessoas de todos os lados do mundo virão a te ajudar. você não passará necessidade, você sempre terá a seu lado pessoas cordiais, boas, que saberão entender a sua missão. Nada disso foi falado para Kardec. Kardec aceitou diante de todas essas perspectivas que o Espírito de verdade colocou para ele, ele aceitou. será que nós aceitaríamos uma missão, a nossa missão diante dessas perspectivas? Por que que um Espírito de Allan Kardec aceitou? Ele já estava um homem, um Espírito regenerado, já havia trabalhado por Cristo em outras e outras reencarnações, para ele em si, para o seu Espírito, ele não estaria fazendo aquilo, ele está fazendo por nós. só, de novo, quem ama se submete a estes sacrifícios aqui. Ele tinha todo o cabedal intelectual, como foi falado no início, mas antes de tudo é preciso humildade, humildade, uma palavra quase esquecida. Não é preciso como, não vale somente escrever os livros como o Espírito de verdade falou, não era só escrever a codificação, era preciso se mostrar no meio do conflito. Não é, é como que a mensagem viesse para a gente ao longo desses 150 anos, não é só fazer palestra, Adriano, não é escrever livros, psicografar livros, não é fazer videozinhos de internet, mensagenzinhas bonitas no seu computador, na sua cadeira, é preciso meter lá no meio das pessoas, é preciso enfrentar a polêmica, é preciso ser humilde, é preciso se sacrificar até a última gota para se demonstrar um verdadeiro espírita, ninguém é verdadeiro espírita somente fazendo palestras espiritas, nem somente escrevendo livros, e isso os grandes do espiritismo têm demonstrado, Chico Xavier é um deles, Amaya Domingos Soler na França, e tantos outros, é reconhecido essas pessoas pelo trabalho, não pelos seus escritos, só, e Allan Kardec foi um deles, vamos ver, que vai ser longo aqui, esse próximo, este é um depoimento de Allan Kardec depois. Escrevo essa nota no dia 1º de janeiro de 1867, 10 anos e meio depois que essa comunicação me foi dada, e verifico que ela se realizou em todos os pontos, porque experimentei todas as vicissitudes que nela me foram anunciadas. Tenho sido alvo do ódio de implacáveis inimigos, da injúria, da calúnia, da inveja e do ciúme. Têm sido publicados contra mim infames liberos. As minhas melhores instruções têm sido desnaturadas. Tenho sido traído por aqueles em quem depositar a confiança e pago com ingratidão por aqueles a quem tinham prestado serviços. A sociedade de Paris tem sido um contínuo sucumbi. Sob o excesso do trabalho tem-se me alterado a saúde e comprometido a vida. Entretanto, graças à proteção e à assistência dos bons espíritos que, sem cessar, me têm dado provas manifestas de sua solicitude, sou feliz em reconhecer que não tenho experimentado um único instante de desfalecimento nem de desânimo e que tenho constantemente prosseguido na minha tarefa com o mesmo ardor sem me preocupar com a malevolência de que era alto. Segundo a comunicação do Espírito verdade, eu devia contar com tudo isso e tudo significativo. Interessante, né? Essa é a prova de fogo de Kardec e ele passou por tudo. Dentro da sua instituição na que ele fundou, seus melhores amigos o traíram. A sociedade inquieta, intolerante e polêmica da época o perseguia. a sua saúde foi alterada inclusive morreu muito cedo Allan Kardec dando a sua vida praticamente por nós cumpriu até mesmo a questão da sua morte que o Espírito de verdade não vai viver muito tempo porque o trabalho era tão intenso mas a gente percebe aqui que ele fala ele não perdia o ânimo a sua serenidade a sua esperança o seu fervor o seu devotamento a sua dedicação o mundo lá fora poderia estar então todo contra ele como acontece e pode acontecer com todos nós mas o nosso mundo interno que é a construção própria nossa esse deverá ficar firme e na sua posição por isso Allan Kardec teve todos esses anos de vida e todas suas preparações encarnatórias para o trabalho porque na terra ainda nos dias de hoje aqueles aquelas que querem verdadeiramente fazer o bem trazer o bem construir o bem na terra são os perseguidos os mal vistos os mal vindos não bem vindos basta que se comece um trabalho trabalho de amor de caridade de ajuda de esclarecimento de educação para que as perseguições comecem para que os comentários maldosos para que as críticas de todos já eles começam e aqueles e aquelas que estão no campo da maldade são os aplaudidos são os bem vindos são os cotados são os bem recebidos são os aplaudidos e aplaudidos da terra na época de Kardec não era diferente só que é através desses homens desses espíritos que nós conquistaremos o nosso bem maior que é a nossa harmonia não será aplaudindo as coisas equivocadas das ilusões aquilo que é fácil se Allan Kardec se Jesus Cristo receberam como prêmio a cruz Kardec a perseguição como poderemos esperar aplausos tapinha nas costas salários mirabolantes ainda não chegou esse tempo chegará esse tempo em que todos nós seremos aplaudidos pelo nosso bem pelo investimento maior na obra do bem através dos ensinamentos de Jesus mas ainda não é isso e Allan Kardec passou por isso não é que estaremos aqui aplaudindo para que a gente sofra como um condenado sem remissão não é nada disso Allan Kardec passava por isso mas ele passava com uma cabeça erguida e com felicidade porque conquistava através daquilo um bem jamais ultrapassado pela humanidade e cada dia cresce mais nos corações dos seres humanos Kardec e a sua obra é um tesouro para nós o evangelho segundo o espiritismo é feito de comunicações espirituais e de análise de Kardec cada capítulo do evangelho segundo o espiritismo tem uma introdução de Allan Kardec ele pega um trecho da bíblia e faz a sua explicação logo mais vem o que se chama instruções dos espíritos que são as comunicações espirituais aquilo que é a introdução dos capítulos é obra pensamento e análise de Kardec não é comunicação espiritual o que é comunicação espiritual está lá escrito instruções dos espíritos está lá o nome do espírito que comunicou antes disso Allan Kardec teve que buscar na bíblia a passagem teve que fazer análise teve que fazer para a gente qual tipo de homem poderia fazer isso principalmente naquela época onde se era proibido e até mesmo nos dias de hoje então comecemos a conhecer a obra de Kardec em todos esses aspectos onde tiver lá uma frase que não é dos espíritos que for de Kardec a gente fala poxa como é que esse homem pensou nessa questão como é que ele pensou nessa resposta como é que ele pensou nessa explicação dessa parábola e aí a gente vai começando a adentrar no mundo de Kardec é maravilhoso que eu pudesse vir aqui falar de todos os aspectos biográficos do número da casa que ele morava quantos livros que ele escreveu quando era a sua vida particular que escreveu dezenas Kardec escreveu dezenas de livros fora do espiritismo matemática educação geometria e todo tipo de aspecto educativo possível Allan Kardec escreveu que eu tinha uma vida pública era bastante conhecida era de uma família de juízes tinha uma reputação além de enfrentar ou seja porque ele era um homem muito conhecido enfrentar toda essa reputação pública perder entre aspas essa reputação pública para nos dedicar a nossa felicidade então hoje em dia minha gente reverenciemos esse espírito através do nosso trabalho e estaremos honrando essa personalidade que ainda continua trabalhando no mundo espiritual para nos ajudar só o último slide aqui para a gente acabou vou passar só para ler esse último por favor em 18 de abril de 1857 Allan Kardec publica a primeira edição de o livro dos espíritos acho que é composto por 501 questões e foi dividido em 3 partes doutrina espírita leis morais esperanças e consolações só para a gente finalizar aqui essa primeira obra foi de 501 pergunta que abriu o espiritismo para a gente a segunda edição de mil e poucas perguntas porque que Kardec fez um desobramento porque os espíritos pediram demonstra uma humildade fenomenal ele já tinha feito uma obra fenomenal de 500 e poucas perguntas aí vem os espíritos e fala assim olha Kardec está tudo muito bom mas você precisa fazer uma agora de mil e poucas essa não está boa vê a humildade dessa criatura que estava começando um trabalho e os espíritos já estavam ali exigindo dele e ele ok vamos trabalhar na segunda parte e trouxe uma com 1019 perguntas que é fenomenal então Kardec ele estava com o seu lado mas ele estava absolvendo as instruções espirituais sendo maleável humilde e obediente ao espírito de verdade trazemos para a nossa vida como está a nossa relação se os espíritos nos pedem um pouco mais está bom andar uma milha como Jesus falou mas é preciso dar uma milha a mais Kardec tinha dado a primeira milha de 500 perguntas mas os espíritos estavam pedindo uma milha a mais de mil e poucas perguntas então por último trazendo para a gente a questão da humildade e estaremos como diz um mentor lá do nosso centro a humildade meu filho vai abrir as portas do mundo para você até então sem humildade as portas estarão sempre fechadas e com Kardec o mundo se abriu para Allan Kardec por causa da sua humildade e por causa do seu amor muito obrigado acho que o tempo já passou e com Kardec e com Kardec